Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, ando meio sumido aí, vim fazer um vídeo de um box de duas caixas aqui. Tem várias caixas para abrir, essas duas que eu escolhi aqui. Uma do nosso amigo Claudião, outra do nosso amigo Anacly. Vai ser bem interessante mostrar para vocês as caixas aqui. E eu pedi para você antes de abrir essas caixas, para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e não se esquecer de deixar aquele comentário bem bacana aí embaixo. Vamos lá então, pessoal, ver o que tem dentro dessas caixas. Vamos lá! Pessoal, eu vou começar por essa caixa do Anacly aqui. Vou deixar a caixa do Claudio pelo final. Tem uma surpresa que eu sei ali dentro. Vou começar a abrir aqui, vou rasgar o papel sem dó. Dentro de uma caixa de DVD. Vamos abrir a caixa aqui. Vamos começar pelos itens que tem aqui dentro. Primeiro item, foi uma troca que eu fiz com o Anacly, tá pessoal? Naquele PSP lá que está desmontado. Primeiro item é essa fita aqui, Stream D, né? De 64, bem legal a fita, bem interessante. E mais uma fita para a coleção de 64, por aqui no cantinho. Nós temos aqui dentro também... Isso que eu combinei com ele, bem bacana também. Um controle Tectoy de Mega Drive. Tem que fazer a manutençãozinha no fio aqui, tá pessoal? Mais um controle cinza do Mega Drive. Para a coleção. Tinha só um controle e seis botões, agora eu tenho dois. E aqui, para finalizar, a caixa está vazia. Nós temos dois itens aqui. Um item foi presente dele, para mim. Bastante plástico bolha. Que é o The Sims, The Sims 3, para PC. Não é muito minha praia PC, mas com certeza minha irmã vai pegar de mim esse jogo aqui. Então, está aqui, jogo original de PC. E esse aqui, bem bacana, que é o jogo do GTA V, né? Do Xbox 360. E aqui tem só o CD de instalação. Porque o meu só tinha de jogo. Agora eu completei aqui o item, né? Aqui tem o mapa completinho. Então, está aí a troca que eu fiz com a Nacre. Muito obrigado, Nacre, pela troca. E aqui estão mais um item para completar a coleção. Agora vamos para a caixa do Cláudio. Caixinha do Cláudio, vamos abrir aqui. Pessoal, muito cuidado com o estilete aí, crianças. Aqui no cantinho, estilete. Vamos lá. Primeira coisa, ele mandou esse aqui de presente. Ele falou que ia mandar a fitinha de presente, ó. 401 do Ness, 60 pinos. Bacana pra caramba. Brigadão, viu, Claudião? Por aqui. Aqui ele mandou dois cartuchos que ele falou que ia mandar. O Shinobi de presente pra mim está com defeitos cartuchos, tá, pessoal? E o Heroes of the Lens, que é dele. Esse aqui é dele. Vem consertar. Vê se eu consigo consertar esses dois jogos aqui, tá? Aqui tem mais um item, que também foi um presente do Claudião. Claudião vive dando presente. Claudião, muito obrigado, viu? Eu não sei o que é, hein, pessoal? Vamos abrir aqui comigo. Cara, bacana, hein? Rock Meijun. Essa empresa aqui, ó, fabricava esses cartuchos aqui. Uma empresa lá da, se não me engano, da China, tá? E fabricava cartuchos de muito boas qualidades, tá? Ele invadiu o mercado americano. Muito bom cartucho. Ele não tem nada a desejar perante o cartucho original, tá? Tô aqui atrás. E aqui, pessoal, é o item da nossa troca. Que é? Um, Final Fight do SEGA CD, tá? Só o CD Lose, tá? E aqui, pregado também, um memory card do GameCub, que eu não tenho. Vou jogar aqueles jogos que ele mandou pra mim lá, porque eles precisam ter jogos. Vamos salvar. Então agora eu tenho um memory card também do GameCub. E aqui, pessoal, pra finalizar, é bastante coisa, né? Tem um presente. Que eu não posso abrir. Ele enviou esse presente pra mim. Pra mim abrir no dia 25. Então, pessoal, eu vou quebrar a regra que eu forminei com ele. Eu vou abrir dia 24. Eu vou gravar um vídeo. E esse vídeo vai vir pra no ar no Natal, dia 25. Abrindo esse, mais um grande presente que eu ganhei da minha esposa. Vai ficar uma curiosidade pra você. E muito pra lá eu vou gravar esse vídeo até com o Giovanni, tá, pessoal? Então, tá aqui, esse item surpresa, embalado, não sei o que é. Vai ficar na curiosidade de vocês também. Só dia 25, tá, pessoal? Pessoal, então esses foram os itens que eu peguei aqui. Bastante coisa, né? Tem itens que são meus. Tem um aqui que é do nosso Google Cloud pra consertar. E são bastante coisas aí. Pedir pra vocês, muito obrigado, agradecer a vocês por estar vindo esse vídeo aqui. Também agradecer a você por ter toda essa paciência, por estar tendo pouco vídeo no canal. E pedir pra você, se não for inscrito, pra se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e também esperar a dia 25 pra saber o que tem aqui dentro. Sei que são bons itens, tá? Por exemplo, são itens bem bacanas. Ele falou que eu vou ficar muito surpreendido com o que tem aqui dentro. Então, a curiosidade tá muito grande. E é isso aí, pessoal. Um abração. Fique com Deus e fique um pouquinho com o Rambo aqui atrás. Um abração e falou, pessoal! Fique com Deus e fique um pouquinho com o Rambo aqui atrás.